A primeira etapa de construção da Avenida Marginal Sul deve ser concluída no próximo mês. A nova via, um prolongamento da Avenida Marechal Castelo Branco, vai facilitar o acesso à Avenida Egino Cunha e também à Ponte Alferrais. Mas, por causa das obras, um dos acessos de quem sai da Avenida Egino Cunha foi interditado. E a falta de sinalização provocou transtornos na manhã de hoje. O bloqueio pegou motoristas de surpresa na manhã desta segunda-feira. Foi preciso dar meia-volta. O cara não bota os cones lá avisando, o pessoal entra e fica engarrafado aqui, tem como voltar, atrasa tudo. Ficou surpreendido aqui? Com certeza. Manilhas de concreto estão sendo fixadas para isolar a alça ligando as Avenidas Egino Cunha e Marechal Castelo Branco. A pista foi atingida pela Marginal Sul e vai desaparecer. Máquinas trabalham nesse momento para a conclusão da obra, iniciada em março desse ano. É uma avenida de duas pistas, de duas faixas, com cada uma com três pistas de rolamento. Temos uma pista para ciclismo e uma pista de caminhada com iluminação e passeios. E vai ficar ao lado do novo parque ambiental da Floresta Fosse. Nós já estamos adequando as duas obras. A calçada da Via Sul nessa área já vai ser a própria calçada da Floresta Fosse. A previsão é que a obra seja concluída em outubro. O investimento é de nove milhões de reais. O motorista que quiser acessar a Avenida Barão de Castelo Branco agora deve ir pelo viaduto da Egino Cunha. O projeto, tocado pela Prefeitura de Teresina, prevê outras etapas. No final, a Marginal Sul deve chegar até o bairro Vamos Ver o Sol. A prefeitura já conseguiu juntar a CAF, que são os bancos interamericanos, um empréstimo para fazer até o Vamos Ver o Sol. Então, a Marginal Puti Sul, a segunda etapa já está listada, que vai da Egino Cunha a Selma Dias, que é cerca de 21 milhões de reais. E a prefeitura já tem recurso assegurado para levar até o Vamos Ver o Sol, na Avenida Manuel Ares Neto.